Você não precisa ter uma construção de steel frame executada na sua região, na sua cidade, no seu bairro, o que seja, pra conseguir começar a vender a obra de steel frame. Olha, eu dou imersão de steel frame aqui no Rio de Janeiro, já tô com mais 750 alunos, tanto da imersão quanto do online, e eu vou te contar. A coisa que eu mais escuto é o povo vindo. Ai, Helena, quando é que eu gostei dessa casinha aí do curso que a gente tá fazendo? Eu vou pegar e botar lá na minha cidade pra poder vender. Gente, você não precisa ter uma obra pra começar a vender. O que que basta? E aí eu vou te falar, isso com toda propriedade, se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Cara, já vende obra em todo o Brasil. Sabe o que é todo o Brasil? Em todo tipo de obra? Meu amigo, já vende casa, posto, galpão, igreja, salão de festa, cinema, posto de entrada, prédio, galpão, fábrica, refeitório, vestiário. Olha, tudo que você possa imaginar, gente. Já fez muita, 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 muita coisa de steel frame. Quando eu comecei? Quando eu vendi a minha primeira obra há três anos atrás? Eu tinha com uma construção de steel frame? Não. Ah, Helena, como é que você fez pra construir então? É simples. Isso eu falo. Você tem que sempre mostrar pro cliente, não é um steel frame, são as vantagens que ele entrega. É o que de bom ele traz pro seu cliente final. Isso é importante. Eu vou te contar uma coisa. O cliente tá cagando bolota se você vai ter menos pessoa na obra. Alguns, tá? Tem cliente que se preocupa com isso. O cliente tá cagando bolota com várias vantagens que ele traz pra você. Ele quer entender o que traz de bom pra ele. Por que que ele tem que arriscar fazer a construção dele, a obra dele, com um sistema que não é muito conhecido, que não tem tanta gente no mercado fazendo? Por quê? E aí cabe o seu ponto. Por que que eu vejo tantas pessoas não conseguindo engrenar no mercado? Eu tenho vários alunos. Alguns têm muito sucesso e vão pra outro nível e outros ficam aqui. exatamente por essa diferença deles não entenderem que não é sobre steel frame. Não é sobre industrialização, não é sobre construção a seca, não é sobre drywall. É sobre o que eles entregam pro seu cliente. É isso que você tem que entender e é isso que você tem que bater o tempo todo. O steel frame é maravilhoso. Pra você que tá construindo, mas também pra pessoa que vai ocupar aquele espaço depois. Cara, ele te entrega uma fácil manutenção. Ele te dá uma garantia, uma durabilidade muito superior do que você possa imaginar. Você pode ter altíssimos, altíssimos índices de desempenho acústico, desempenho térmico. O que te traz uma economia de energia muito grande. Cada vez mais energia elétrica é um problema no Brasil, é caro. Ele não precisa de água. Dependendo de onde você tá, às vezes a água vai ser um problema. O seu volume de material diminui seis vezes. Dependendo de onde você tá, entrada e saída de carro vai ser um problema pra obra. Eu já construí aqui no Rio de Janeiro, numa avenida, que era um inferno. Pra chegar a caminhão e descarregar. Pra chegar a carro pra fazer qualquer coisa. Era um inferno o acesso dessa rua. Muitas vezes isso vai ter um fator decisivo pro seu cliente contratar a obra dele. Porque ele não quer que a obra trase porque não consegue chegar material na obra, porque o acesso é difícil e etc e tal. Muitas vezes o tempo vai ser muito precioso pra ele. Ele não quer esperar. E tudo isso o nosso sistema entrega. E é essa que é a grande diferença. Você não vai precisar de uma casa pra mostrar pra ele. Você tá entregando uma solução que funciona. Que tem há anos e anos e anos no mercado. Você vai entregar pra ele uma coisa que dá garantia. Garantia sua de execução. E garantia diversos fabricantes que a gente tem no Brasil em todo. Então o que que acontece? É fundamental você passar segurança pra ele no que você tá falando disso tudo. Por que que nos meus cursos eu tenho diversos alunos, diversos. Que não é arquiteto, não é engenheiro, não é empreiteiro, não é encarregado, não é construtor. Não é ordenada disso. São pessoas que querem construir. Mas não encontraram a pessoa certa pra construir pra elas. Exatamente porque a gente não tá, por enquanto, por enquanto, porque eu vou mudar isso e você vai ver só. Eles não encontraram uma pessoa que passe tudo isso pra ele. Que não passe essa segurança. Que é mais rápido, que é mais veloz, que é a qualidade maior. E que a pessoa vai conseguir entregar isso. Essa que é a diferença. É isso que você precisa focar. É esse diferencial que você precisa ter. É isso que eu quero que a partir desse momento você comece a pensar. A maneira que você atende seus clientes hoje pra vender uma obra de show frame é a melhor maneira possível. Ou você pode mudar e melhorar isso e fazer igual eu fazia. E tô fazendo já há 13 anos, gente. Há 13 anos atrás quando eu não tinha uma obra, quando eu não tinha uma construção. E eu vendi. E eu não vou esquecer nunca mais. Exatamente isso que você tem que pegar e focar. E esse que é o momento. Você tem alguma opção. Você pode pegar e pode assistir meus 500 vídeos que tem aqui no canal. E demorar uma eternidade pra isso. Mas você vai sair sabendo muita coisa e sabendo coisa que ninguém mais sabe. Ou você pode aproveitar e participar de um dos meus treinamentos. Tanto online quanto pra exercício especial. Opção é sua. Você quer assistir 500 vídeos ou você quer assistir algumas poucas horas, né? Comparados a 500 vídeos. Em que você vai ter o foco. Você vai ter o produto. Você vai ter esse resultado muito mais certeiro. É o que eu brinco. Você pode atirar de canhão ou metralhador e acertar um monte de coisa. Mas no fundo, né? Acertar o que você não precisa acertar, tudo não acerta. Ou você pode trabalhar como atirador de snipe. Aquele que pega a mira e pfff. Dá um tiro e acabou. A opção é sua. A chance foi dada. Cabe você decidir se é o seu momento ou não. E se você acredita que é o seu momento de decidir, clica aqui embaixo agora no link que a gente tem no WhatsApp. E fala com a Joana. Eu falo, Joana, essa é a minha hora, essa é a minha oportunidade. Eu vou entrar pro mercado e eu vou entrar bonito. Igual o atirador de snipe. Chegou o meu momento. Eu quero. Que ela vai te passar o link e você vai participar da nossa turma. Te espero. Grandes beijos. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. E pare e pensa. Esse é o seu momento ou não. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.